Música 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 Ojo sampe ... Salah d'alam Ojo tem bug Perez e a mesma coisa se você não consegue se não consegue me não consegue se você não tem se você não tem se você não tem se você não tem Ambalinana Hei 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 DJI 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 Oh Jos, Sampai Salah Kalah Tegang Isar, Tegang Isar Hahahaha Istilah yang belum Tidak sama Aku rak mundur emas Hatiku, Hatiku Masih rasanya Hahahaha Istilah yang kaya Lu ru 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 e Lu e, Lu e Lu e , Lu e Tolong Tua, Biso Sai Genggamla tanganku Kalah, Kallah, Kalah! Terbut Madi, Juri, Rus K rabug Kus timboten Fred Oh, que não me engancara Se você não me enganca Se você não me enganca Se você não me enganca